Oi pessoal, tudo bem? Então, estamos em Govardhan, exatamente na colina de Govardhan. Para os Vaishnavas, Govardhan é um dos lugares mais sagrados, pois ela fez parte dos passatempos mais íntimos de Krishna. Eu já contei aqui no canal, sobre como Govardhan chegou em Vrindavan. Como Hanuman trouxe Govardhan, então eu aconselho que você dê uma olhada aqui nos outros vídeos, para não perder nenhuma história. Mas o especial de Govardhan, foi quando Krishna a levantou acima de sua cabeça, com seu dedo minguinho, para proteger os habitantes de Vrindavan. Para circular a colina de Govardhan, como eu estou fazendo, é chamado Parikram. Eu já expliquei o que é Parikram aqui no canal, mas para você que não lembra, Parikram é quando você circula um local, um local sagrado, e medita nos passatempos daquele local. Tecnicamente é um passeio, um passeio espiritualizado. Então é costume que as pessoas circulem Govardhan toda vez que vêm em Vrindavan. A colina tem 21 quilômetros de extensão, e ela se assemelha muito a um pavão. Devido a santidade da colina, muitas pessoas vêm e fazem atividades, tais como prestar reverências, ao entorno de toda a colina. Durante todo o caminho, assim como toda a Vrindavana, encontramos centenas de macacos, vacas e outros animais ao longo do trajeto. Na verdade, as escrituras védicas proclamam que as glórias do Senhor Cristo não são ilimitadas e eternas, e ninguém é capaz de alcançá-las. E da mesma forma, ninguém pode descrever as glórias de Govardhana. Antigamente, toda Govardhana era cheia de florestas maravilhosas, lagos, cavernas, cachoeiras, plataformas e pavilhões. Foi nesse local, em que a maioria dos passatempos mais doces de Krishna foram realizados. Os habitantes de Vrindavana, assim como todos os Vaishnavas, não consideram Govardhana simplesmente um amontoado de pedras. Mas acreditam que Govardhana tem uma personalidade, uma personalidade espiritual. E por ter essa personalidade espiritual, uma pequena pedra de Govardhana é adorada normalmente no altar, em diferentes templos do mundo. Logicamente que não se aconselha que ninguém, 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 pegue uma pedra da colina de Govardhana simplesmente para adorá-la. Isto só pode ser realizado com a bênção de um habitante local. Tecnicamente, como eu comentei anteriormente, a colina de Govardhana são centenas de bilhões de pedras, uma em cima da outra. Seria impossível levantá-la, mas no Shirmak Bargatam, temos a história que Krishna levanta a colina de Govardhana. E por isso, Krishna é chamado o senhor de todos os poderes místicos, Yogeshara. Para a proteção de todos os visitantes, a colina foi totalmente cercada para evitar com que os animais selvagens, tais como os macacos, causem algum problema para quem está passando. E também é uma forma de preservar esse recurso. Durante toda a caminhada em Govardhana, você passa por muitas pequenas aldeias no caminho, cada uma com sua própria história de Krishna. Temos a vila Al-Nyayur, temos a Punshari, temos a Jatipura. Normalmente, a caminhada por Govardhana é uma caminhada fácil, sem elevações, sem subidas, sem descidas. E atualmente, durante todo o caminho, você encontra pessoas vendendo caldo de cana ou suco natural. Então, pessoal, estão gostando? Então, peço que você curta o vídeo, compartilhe com alguém que goste das histórias da Índia. E se você quiser ajudar, seja membro. Pode dar uma contribuição simbólica, que isso incentivará o nosso trabalho. Tá bom? Obrigado e até mais! Obrigado! 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 Obrigado!